Vamos falar então, tá todo mundo contra a Carla Zambelli, Alder, todo mundo contra a Carla Zambelli, o que que tá acontecendo, hein, a Carla Zambelli não é mais a mesma? Não é, pra mim sempre será, Carla Zambelli, uma grande organizadora de banheiros químicos, não é mais isso, não é. Não cara, segundo Eduardo Paes, Carla Zambelli é pistoleira. Eita, palavras de Eduardo Paes, ouviu, Carla Zambelli? Eduardo Paes, Eduardo Paes chama Carla Zambelli. Não, eu não acho isso. Também não, também não. Se bem que... Ela foi pistoleira um dia aqui na Paulista, pegou a pistola e foi atrás de um jornalista, naquele dia sim, naquele dia Carla Zambelli agiu como pistoleira. Eduardo Paes chama Carla Zambelli de pistoleira após fake news que a gente mostrou aqui ontem, né, no encontro dele com o Sérgio Cabral, uma foto que a Carla Zambelli disse que era do carnaval deste ano e não tinha nada a ver. O deputado divulgou fotos antigas, como sendo atuais. Coisa que a Carla Zambelli faz sempre, né, que é fake news, sempre. Eduardo Paes, prefeito do Rio, foi alvo de uma fake news da deputada federal Carla Zambelli. Ela divulgou uma foto que o prefeito aparece cumprimentando o então governador do Rio, Sérgio Cabral, em pleno carnaval. A imagem não é de agora, obviamente, mas Carla não se importou em suprimir essa informação. Paes respondeu, fake news com fotos antigos, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho, que já te abandonou também, estou aqui para terminar de mandar vocês para o lixo da história. Bom, a gente já falou sobre isso ontem, né? É, falamos sobre isso ontem, mas aí teve desdobramentos não só disso, teve desdobramentos também sobre aquela trégua com o STF, porque a Carla Zambelli, além de comprar a briga com o Eduardo Paes, que é um dos caras mais carismáticos do Brasil, do Brasil, tá? Do Brasil. Para quem tem um prefeito como o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, que ninguém sabe quem é, um cosplay ali com, um cosplay que, com anemia do Marco Bezzi, né? O Ricardo Nunes Ferreira. É Ferreira? Não, não sei lá, cara, o nome desse filho da puta. Não sei o nome do prefeito de São Paulo. Eu não sei, não sei quem é. Elegeram lá o morto muito louco e agora a gente herdou o Ricardo Nunes. Mas, enfim, que não tem expressão nenhuma, uma pessoa que ninguém sabe quem é, e que, logo mais, vai sair aí e vai entrar outra pessoa do PSDB na prefeitura aqui de São Paulo. Mas a Carla Zambelli, ela pediu trégua não ao STF. Ela disse que está dando trégua ao STF. Você entendeu a diferença? Ela veio a público para reparar essa informação, porque não é que ela tenha pedido trégua ao Xandão. Ela está dando trégua ao Xandão. O Xandão, que agora vai respirar mais aliviado, vai poder curtir na parte dos joguinhos do Corinthians. Ele, que é um grande corintiano, e falou que o Palmeiras não tem Mundial. Depois a gente vai mostrar aqui. Tô razão, tô razão. Falou certo. Falou certo, falou certo. Não erra, né? É difícil de errar. Eu sou palmeirense. É, não tem. E o Corinthians tem um só. Eu sou corintiano. Tem um só. Torneio de verão não conta. E torneio ali, mano... Ainda todo mundo baguaçado. Manguaçado. Todo mundo manguaçado ali. Os caras tinham que tomar uma caipirinha, uma cerveja para jogar aquele torneio de verão. Vamos ver a Carla Zambelli. Então, por exemplo, em relação ao STF, o que foi que eu disse? Eu disse que eu procurei o Alexandre de Moraes quando estava quase completando três meses. Liguei no gabinete dele e pedi para falar com ele. O que eu diria com o Alexandre de Moraes? Porque eu cheguei a não conversar, tá? Ele não me atendeu. Mas eu diria que agora não é momento da gente brigar com a STF. Nossa, Carla, mas você falando que não vai brigar com a STF? Oras, é só vocês pensarem numa coisa. Se o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, que não são... Acho que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes mais, que não são da trupe do PT, forem empichados, vocês acham que vai entrar alguém pior ou melhor do que eles? Vocês acham que alguém indicado pelo Lula hoje vai ser melhor do que o Alexandre de Moraes? Vai ser mais bonzinha? Vai ser mais complacente? Não vai, galera. Não vai. Sinto muito, mas não vai. Então, o que eu disse é que não é hora da gente brigar com a STF. É hora da gente mirar no PT. Então, ele disse que eu peço trégua ao STF. Não, não é que eu peço trégua ao STF. Eu estou dando trégua ao STF. Entendeu? Ah, ufa! Entendeu a diferença? Está dando trégua ao STF. Aliás, a Carla Zambelli está sabendo muito mal sobre os indicados do PT ao STF. Os indicados do PT ao STF, eles são mais alinhados à direita do que o próprio Xandão se bobear. Você tem ali o Toffoli, você tem o Fachin, você tem pessoas que são até mais alinhadas ao bolsonarismo do que o próprio Xandão. Se a gente analisar bem. Agora, ainda querem indicar o Zanin também ao STF. Eu acho que não é uma boa, porque você já indicou. Dois advogados da sua esfera pessoal, da esfera partidária, indicar um terceiro? Eu não sei. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu, sinceramente, não gosto da ideia. Preferia que fosse indicado um acadêmico, um histórico de esquerda, uma pessoa que tivesse como comprovar que, de fato, o posicionamento dele é de esquerda, por ideologia e não por interesses profissionais, como é o caso de um advogado. Um advogado vai advogar para quem quiser. Mas aí também tem outra coisa, hein? Tem outra história aí. A Carla Zambelli afirmou na CNN que o Bolsonaro está fugindo da justiça. Lembrando que a estadia do presidente, do ex-presidente, está custando na casa de milhões aos cofres públicos. Então, Carla Zambelli, cada vez que abre a boca, ela se enrola muito mais. Deixa eu mostrar aqui esse trechinho da entrevista da Carla. Opa, perdão. Depois a gente vai para essa notícia aqui, que o Bolsonaro falou sobre a entrevista que a Carla Zambelli deu para a Folha, hein? Beleza, vamos ver. Vocês estão sentindo falta do presidente? E ela me pergunta, né? A Carol me pergunta. Mas você não acha que existe risco dele ser preso? Eu falo, acho. E por isso mesmo, eu acho que a gente tem que ser compreensível com o fato dele não estar no Brasil e não ter voltado ainda. Eu acho que ele tem mais informações que a gente para poder definir se ele vai ou voltar agora ou não para o Brasil. Vocês estão sentindo falta do presidente? E ela me pergunta, né? A Carol me pergunta. Quem está sentindo falta do presidente? Você está sentindo falta do presidente? Não. Eu sei quem não está sentindo falta do presidente, que é a Michelle Bolsonaro. É, isso é verdade. Cara, ela nunca foi tão feliz. Tem foto dela de ontem, que eu estava assistindo ali, assistindo, eu estava vendo a foto, né? A foto você não assiste, né? Você observa, vê, né? Em que ela estava, estava muito feliz, que agora ela vai começar a campanha dela, né? Para não sei o quê, mas com o PL Mulher e o próprio PL, que negou, Helder, negou, não vai pagar mais a mansão do Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso ainda. Vamos, vamos. Mas tem mais Carla Zambelli aqui, ó. Tem Carla Zambelli aqui também. Stand-up da Zambelli, compartilhado pelo deputado Alencar Santana, do PT, que essa entrevista rendeu, hein? Por que a senhora mudou de ideia em relação ao STF, em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Vamos ser presa. Presa? Existe, sim, uma expectativa, né? Já há alguns meses, a gente, eu e meu marido, às vezes dormimos pensando, será que é hoje que a Polícia Federal bate aqui, assim, em vários lugares? Ah, não estão nem conseguindo fazer nada, mano. Só pensando, pô, será que é hoje? Se for hoje, a gente estiver ali no meio do ato. Puts, é. Imagina, está com a sogra em casa, vai receber a sogra, o sogro em casa. Ali está, ó. Vai lá, até aquele momento. Mas domino é bom, é melhor que você... É o momento de brincar, de brincar no fim da noite, e aí bate o japonês a federal na porta da sua casa, interrompendo o ato. Não é muito legal. Vamos ver. Continuar. O que a gente não pode errar daqui pra frente? Nós não podemos nos desunir, nós não podemos fazer impeachment de ministro da STF, agora, pra que o Lula coloque gente mais nova, que vai ficar mais tempo lá. E a gente tem que ser uma oposição parecida com o que eles foram. Porque eles foram uma oposição excelente. Obrigado. Eles faziam uma oposição até sobre o que não tinha nada pra se falar. Que dirá pra quando tem alguma coisa pra se falar. E eu não fiz crítica, não. Eu assinalei um fato. É fato que ele está fora do Brasil. Ele fugiu. É fato que hoje ele não está nos dando direcionamento. fulgão, covarde. E eu sinto falta, sim, desse direcionamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora sentem falta desse direcionamento. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Ela deixando aí, claro, ela está comprovando mesmo aquilo que a gente falou ontem, que ela perdeu a referência, que era o Bolsonaro. Ela está sozinha, não está não, Helder? Ela não está se sentindo muito sozinha, cara? Eu acho. Abandonada, abandonada, por todos os pares. Abandonada, exatamente. Começou com o Joyce Hasselman ali atrás, né? É que a Joyce, a Joyce ficou muito brava quando a Carla Zambelli emprestou nas peças de roupa e nunca mais devolveu. E a Joyce sempre usou apenas grifes. E a Carla Zambelli não devolveu as roupas à Joyce. Isso também eu acho que é motivo, sim, para terminar a amizade. Para quem se importa com bens materiais, é o seguinte, é um motivo muito forte. Por isso que eu sou um pouco desprendido quando alguém vem aqui em casa e fala, ah, Helder, me empresta um disco, um livro, um DVD. Eu falo, toma, é teu. É teu, mano. Eu não vou brigar com o cara por conta de uma porra de um DVD do Deep Purple, mano. Não vai devolver. Não vai devolver. Eu não vou cobrar a pessoa. E registar, deu, ó. Respeito aqui, registar. Eu tenho um DVD de 4 do Deep Purple, entendeu? Isso aí eu deixo até escondido para ninguém pedir emprestado. Mas, assim, eu não vou. Ah, mas eu vou levar esse livro aqui seu e vou devolver depois. Eu falo, não, cara, é seu, é seu. Não, mas você não gosta? Gosto, gosto demais. Nem queria que você levasse. Mas como eu sei que você não vai devolver, eu não vou perder a amizade por conta disso. E o PF, que eu sempre digo, não vai voltar. Ele não volta para o Brasil. Para que ele vai voltar para o Brasil, cara? Assim, ele não tem garantia de nada. Aqui o cara pode ser preso a qualquer momento, sabe? E ele está sendo cada vez mais abandonado. Agora, Carla Zambelli é daquelas ali que teve muita sorte de ter, da eleição, seu ano passado. se fosse esse ano ela não se elegia, hein? E ela acredita na história de que a direita vai ficar unida. Ah, vai ficar unida, Carla Zambelli. Vai ficar você com meia dúzia de bolsonaristas, uma parte dos bolsonaristas que estão principalmente em segundo mandato vão fazer aquilo que o partido mandar e a outra parte da direita que é mais fisiológica vai aderir ao governo Lula se der tudo certo no governo Lula. Ela mesmo já está ali, Helder, falando assim, é uma... Eles foram muito competentes, Foram excelentes ali na oposição do governo Lula. Então, ela já está se esgueirando ali, Alexandre Moraes. Eu não duvido nada que a Carla Zambelli acabe virando ali parte até do governo Lula. Dá pra não ficar. Não duvido. Seria uma grande reviravolta. Mas no atual momento... Esse tipo de gente aí é oportunista de quando ela vê que ela está completamente abandonada, ela vai fazer que nem a Joyce, vai fazer que nem o Frota. É. Você esperava que a Joyce também ia virar? Não, jamais. É que a Joyce e o Frota, eles abandonaram o barco bem no início, quando houve aquela primeira ruptura no bolsonarismo. a Carla Zambelli ela se manteve leal, ela era fiel ao Bolsonaro até o fim. Ela foi uma das mais caninas defensoras do Jair Bolsonaro, mas agora que ele não está mais no poder, ela percebe que é difícil. Se ela percebeu, se ela notou que enquanto a esquerda era oposição, foi difícil governar, imagina agora que é governo. E o Bolsonaro aqui diz o seguinte, o Helder Maldonado, afirma ignorar críticas de Carla Zambelli. Não li, nem lerei. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai ler as críticas feitas a ele pela deputada federal Carla Zambelli, até então uma de suas principais aliadas no Congresso Nacional. Em entrevista à CNN Brasil, Bolsonaro disse ignorar as declarações dadas por Zambelli ao jornal Folha de São Paulo após a parlamentar criticar a postura do ex-mandatário com os resultados das eleições e o fato dele ter ido para os Estados Unidos e abandonado os seus eleitores. Não discutiu o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista nem vou ler. Aliás, o que o Bolsonaro não lê? É óbvio que ele não vai ler. Vai ler? Não lê porra nenhuma, afirmou o presidente. Máximo um tweetinho, um Twitter. Ontem, Zambelli disse à Folha que sem a presidente Jair, seu grupo político tem dificuldade de se organizar com oposição ao PT. Abre aspas, até peço para que ele entre em contato com a gente nos dê uma luz e tudo isso que a gente já falou aqui já mostrou. Para ela, o presidente era a única pessoa que poderia ter impedido as ações do terrorismo no vândalo bolsonarista em 8 de janeiro. E aí tem a parte traidora nas redes sociais. Nas redes sociais, Carla Zambelli se tornou alvo de críticas de apoiadores e outros políticos bolsonaristas que acusaram de trair o ex-presidente. Conforme a Folha Jair Bolsonaro tem certeza que Zambelli o traiu. Para ele, a deputada fez um acordo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para poder retornar às redes sociais e se ver livre das ameaças de ser presa. Para o colunista do Alstales Farias, essa mudança de postura de Carla Zambelli mostra que ela já pensa em alternativas para o caso do ex-presidente ser preso. Ela sabe disso, admite, está começando a pensar em novas alternativas. E a alternativa que ela está no momento arrastando a asa é o Tarcísio de Freitas. Governador de São Paulo que ela elogia em quase todos os posts que faz nas redes sociais. Opinou. Faria. Eu acho bonito. Eu acho bonito quando a direita acorda em pé de guerra. Quando ninguém mais se gosta dentro da direita. Que é muito comum, né? Que é muito comum. A direita ela até copia um pouco nós da esquerda. A gente também se odeia na esquerda. É normal. já foi ali numa reunião de partido, reunião de diretório, de movimentos sociais. É normal que cada segmento odeie o outro. Cada facção odeia a outra. Nós mesmos odiamos várias pessoas da esquerda e não escondemos isso, entendeu? É comum. É comum. Só que ainda assim, mesmo com esse ódio que não é nem escondido, a gente tenta lutar por um ideal em comum. Na direita não, cara. A partir do momento em que eles racham, a galera pode fazer até como o Frota fez, que é virar uma pessoa próxima da esquerda, do nada, ou pode simplesmente ficar do outro lado da cerquinha tacando merda no amiguinho. Fica ali. Só ali, ó. Fazendo o famoso merda no ventilador, como a Joyce fez. Assim, existem algumas figuras da esquerda que fizeram isso também. Que aí se tornaram as pessoas mais insuportáveis do Brasil, que aí eu posso citar nomes como Roberto Freire, Cristóvão Buarque, Eduardo Jorge, pessoas que acreditavam naquela máxima, né? Se o Lula não fosse o Lula, eles seriam o Lula. E aí eles ficaram remoidinhos porque não tiveram um espaço que eles imaginavam que mereciam ter, que é a síndrome de protagonismo que nunca vem. Mas na direita, não. Na direita é todo dia, cara. E se racha. e é engraçado quando principalmente a pessoa começa a entregar os podres um do outro.